O maior congresso de famílias do Brasil, servindo a Deus e ao próximo com alegria. Vinha participar conosco, 18 de novembro, às 16 horas, no Centenário Centro de Convenções da Assembleia de Deus, em Belém do Pará. Preletor Pastor Silmar Coelho, realização missão com famílias da Assembleia de Deus em Belém do Pará. Famílias, servindo a Deus e ao próximo com alegria.